Morreu nesta segunda-feira uma das vítimas do acidente registrado no fim de semana passado na BR-116 na cidade de Inhapim. João Paulo Alves do Carmo, de 19 anos, era filho do ex-prefeito de Imbé de Minas, Marcos Antônio. João Paulo foi vítima de um acidente registrado entre dois carros de passeio na noite de domingo, 21 de maio. Na data do acidente, o jovem ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos bombeiros militares.